Hoje, gente, eu vou fazer um vídeo aqui de uma fragrância adocicada da Boticário, um lançamento de 2021, primeiro lançamento do ano, chama Egeo Colors. Eu vou mostrar pra vocês primeiro o frasquinho, depois a fragrância. Mas antes de mais nada, a gente já arrasta a tela aí pra cima. Se inscrevendo no canal, você vai conhecer qual é a sua essência. Que assim, aqui no canal do YouTube, você vai conhecer o perfume que mais combina com a sua personalidade. No vídeo de hoje também vou falar quais os looks combina com essa fragrância. Então, nós temos uma essência dentro de nós e nós despertamos ela, tanto usando uma roupa, quanto usando uma fragrância diferente. Então, vamos ver qual é a essência que mais combina com a sua personalidade. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre essa fragrância, esse lançamento da Boticário. Eu sou completamente apaixonada pelos perfumes da Boticário. Foi assim, um dos meus primeiros perfumes que eu tive na vida, que eu comprei, foi o Florata. Então, pra quem me segue aqui faz tempo, sabe que eu gosto da marca e eu amo falar dessa marca aqui pra vocês. E essa fragrância aqui é uma fragrância bem fácil para dar de presente pra quem gosta de perfumes adocicados. Um perfume que tem muito docinho na composição. É o perfume que combina aí para uma mulher mais romântica, uma mulher casual, uma mulher contemporânea. Então, combina com esses três estilos de personalidade, essa fragrância. E eu vou passar na telinha pra vocês, aqui no fim do vídeo, os três tipos de personalidade que combina com esse perfume. E esse aqui, gente, é o frasquinho. É lindo, olha. É um rosê e aqui embaixo é transparente. Quanto a caixinha quanto o perfume em si. Dá pra vocês o borrifador desse perfume. Ó. Eu gosto desses perfumes que eles se expandem, está vendo? Ele borrifa, ele expande assim na pele. Então, rende bastante. Vou deixar secar aqui na minha pele. E agora eu vou falar as notas e a evolução dessa fragrância pra vocês. Esse perfume, gente, não é pra qualquer pessoa, tá? Um perfume é pra pessoas que gostam de fragrâncias muito adocicadas mesmo. Ele é muito doce. E nas suas notas de saída, você vai sentir real. É aquele cheirinho mesmo de bala mesmo. Parece que você tá sentindo entrando em uma doceria. Sério. De tão doce que essa fragrância é. As notas logo que explodem no ar é a framboesa e a nectarina. Vou passar aqui pra vocês a imagem. Pra vocês conhecerem um pouco melhor o que tem dentro dessa fragrância. E nas notas de coração tem o algodão doce, o anis, a violeta, que deixa essa fragrância mais romântica. E a madresilva, que é uma flor muito delicada. Nas últimas notas, nas notas de fundo, logo quando essa fragrância secar na sua pele, tem a baunilha, que é bem cremosa e bem adocicada. A fava tonka, o âmbar, o almisca e o sândalo. É uma fragrância bem sensual, então dá pra você usar aí mais em dias assim que não esteja muito calor, tá gente? Porque eu acho que quando está muito calor, se a gente usa uma fragrância muito adocicada, é possível você enjoar mais fácil dessa fragrância. Porque fragrâncias doces, só quem é completamente apaixonada mesmo que usa. A fragrância combina com mulheres contemporâneas. O que é uma mulher contemporânea? A mulher contemporânea gosta de brincar com as cores. Ela usa um blazer verde, um sapato rosa, ela usa uma calça azul. Então ela gosta de brincar com as cores. E essa é a personalidade dela. É uma personalidade de uma mulher importante, uma mulher alegre, uma mulher feliz. Essa é a essência da mulher contemporânea. E super combina com essa fragrância. Essa fragrância também tem algumas notas românticas. Então mulheres que gostam de looks românticos também vai combinar super com essa fragrância. Mulheres que gostam de rendas. Mulheres que gostam aí de tons rosados, brancos. Mulheres que amam, amam aquele vestido mais floral. Mas aquelas flores, aquelas estampas mais delicadas, gente. Com certeza a mulher contemporânea e a mulher romântica combina super com essa fragrância. A mulher casual também pode usar essa fragrância. Normalmente as mulheres casuais não gostam de extravasar muito nos looks. É uma mulher que gosta de conforto. Então ele é um adocicado aconchegante. Não é aquele doce mega caramelo, tá gente? É um doce bem aconchegante. Depois que ele vai secando, ele não vai ficando aquele doce açúcar na sua pele. Então se você gosta desse estilo de fragrância, com certeza essa fragrância combina com você. Então meus amores, se vocês gostam de vídeos assim aqui no meu canal do YouTube, já dê o like, já comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos assim que eu sempre vou falar pra vocês aqui no meu canal do YouTube. E um beijo meus amores e até a próxima. E um beijo meus amores e até a próxima.